Nessa massa querida, muita felicidade, muitos anos decidam, parabéns a você, nessa massa querida, muita felicidade, muitos anos decidam, parabéns a você. É hora, 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 é É Biggie! 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 E quando é que vai terminar isso aqui? Vai parar, vai dar um sinal? Esse aqui é o... 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 o Salvadorinho. O que é que é que é que é que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, Fabi Médico Balon Designer. Ela que foi a idealizadora de toda essa belíssima decoração aqui, ó. O que não termina mais, Fabi Médico Balon Designer? O que é isso? O que é isso?